Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado Ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso Na vida como artista eu devia estar feliz porque consegui comprar o Cossel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fã por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada, um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso abestralhado que estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora me pergunto e daí? Eu tenho uma poção de coisas grandes pra conquistar e não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me conseguido 10% da sua cabeça animal E você ainda acredita ser um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social E eu que não me sinto no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Por que longe de cercas embaneiradas que separam que tais No cume carro, no meu olho que vê acerta A sombra sonora de um disco voador